Caríssimo presidente, demais vereadores, cumprimentar aqui também todos os servidores da Câmara de Vereadores que estão aqui até essa hora trabalhando, cumprimentar a todos os presentes, aqueles que nos assistem pela TVL, pelas redes sociais, e dizer, parabenizar a todos aqueles que serão agora homenageados com as respectivas moções também. Quero dizer, presidente, muito rapidamente, até pelo adiantar da hora, dizer, da excelência do seu trabalho como gestor à frente da Câmara de Vereadores de Blumenau, com uma iniciativa dessa que é a sessão itinerante. Essa questão do vereador vir até aqui no bairro colher as demandas da sociedade. Isso, de certa forma, presidente, desmistifica aquela história de o político só aparece aqui na minha casa no momento da campanha. Nós estamos aqui hoje à disposição e colhendo as demandas para poder fazer o melhor atendimento da comunidade. Isso é iniciativa do trabalho do gestor da casa, iniciativa proposta pelo presidente Almir Vieira. E quero, por fim, presidente, dizer que tive dois momentos da minha vida importantes na vida pública. Um deles, quando muito novo, com 29 anos, assumi a Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação no governo João Paulo Kleinobing. Foi um desafio muito grande para mim. E agora, da mesma forma, primeira vez que fui candidato em 2020, obtive a votação que acabou agora me trazendo para a Câmara de Vereadores. Então, estou lá também à disposição, no gabinete 111, no primeiro andar, à disposição de toda a comunidade. E, por fim, parabenizar, em especial, na verdade, a todos vocês que estão aqui hoje. Eu tenho visto aqui pessoas de idade, famílias que trouxeram aqui as suas esposas, estão aqui em casal. E eu vou te dizer, não é toda cidade que se vê isso, principalmente no momento difícil que nós estamos vivendo hoje, na política do nosso país, vocês estarem aqui hoje, colocando à disposição o seu tempo, que poderiam estar com a família, em casa, vendo televisão, aproveitando, estão aqui hoje fazendo política. Essa é a verdadeira política, a política pública. Muito obrigado a todos.